Mais um episódio de Zenkai, de episódio 5 para mais um Tokudok no ar, dessa vez como sempre, não estou aparecendo nesse review, porque o interessante aqui é falar sobre a série, a série tá bobinha, vamos falar a verdade? Esse episódio 5, o 4 já foi bem bobinho, esse episódio 5 foi bobinho também, hein? Nossa, a hora que vem aquele passarinho de desenho pra estourar o balão, ixi, pra que caminho que a gente vai? Eu tô aí, dá tempo de consertar ainda, hein? Eu sei que é infantil, mas tá bobo, não tá só infantil não, tá bobo, vamos lá. Aliás, esse é o primeiro episódio com a equipe completa desde o comecinho, né? Agora que a equipe tá formada, episódio 5 já começa com os 5 membros, já todos morando ali na casa da avó do Kaito. E não podemos deixar de comemorar e falar uma coisa muito legal, a luta foi na pedreira de Yori, essa pedreira clássica da série de Tokusatsu. As pedreiras ontem a gente viu todas as séries clássicas que aconteceram, as lutas por lá, então a pedreira de Yori aparecendo aí. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não acho que é a última vez que vai aparecer não, porque os caras não iam de Tokusatsu pra Yori pra gravar. Olha a distância aí de Tokusatsu pra Yori, olha a distância. Eles não iam até lá pra gravar só essa luta, só essa cena aí. Com certeza vai aparecer mais coisa, eles já devem ter aproveitado a viagem e gravado outras coisas nessa pedreira. Vamos lá, que essa pedreira é muito clássica e que bom que eles tiveram autorização de gravá-la de novo, muito bom. Com esse episódio o que que acontece? Eles vão lutar contra o monstro do mundo do sushi. Olha só, eu falando que é, tudo bem, sushi não é uma coisa muito típica brasileira, tudo bem que muito BR gosta de comer um sushizinho, quem come um peixinho, as pessoas gostam, mas continua assim, ainda assim, sendo mais bobo do que infantil, né? Não sei o que você tá achando, quero muito saber o que você tá achando. Comenta aí embaixo, por favor, que é bem interessante esse diálogo entre a gente. Enquanto você tá assistindo, eu já estou lendo os comentários lá embaixo. E uma coisa legal que a gente descobre nesse episódio é que os Kikanoids dormem. Olha só, eles são máquinas, então ao invés de desligar, eles dormem. Não foi mencionado se eles são metade bio ou metade máquina, né? Mas pelo jeito sim, porque eles dormem, né? Inclusive, dá pra ver que eles fecharam os olhos do Kikanoids ali com o computador, né? Lógico que os olhos piscam até como aconteceu no primeiro episódio, então eles têm que desligar ali o olhinho com o computador, olha só. Então dá pra ver que eles estão dormindo de verdade. E outros, Kikanoids sabem o que é sushi. É uma coisa que deve ter isso lá, então, na terra deles, né? Em Kikaitopia. Então tem sushi em Kikaitopia, o que significa que tem frutos do mar, tem peixes em Kikaitopia também. Então tá aí curiosidade extra e totalmente inútil pra você. Aí falando em sushi, você viu que a hora que os dois estão enrolados, o Kaito e o Kujura estão enrolados, também se parece com o sushi, que geralmente é o, pelo menos conforme o monstro ali, ele é branco embaixo, vermelho em cima, né? Que é o arroz e o peixe em cima. E eles ficam mais ou menos que igual quando eles estão ali, só que invertido, né? O vermelho embaixo e o branco em cima. Será que eles escolheram o Juran por isso? Não deve ter sido aleatório, né? Que eles colocam qualquer outro ali, talvez a Madine, mas... Foi por isso que eles colocaram os dois, olha só que curiosidade bacana. Ah, sabe quem dubla o monstro sushi? Yutaka Aoyama, que já fez vários monstros aí. Ele participou do Gogo 5, Mega Ranger, Time Ranger e até em Power Rangers, Galáxia Perdida ou Lost Galaxy. Quando passou no Japão, ele dublou monstro. O cara é das antigas em Super Sentai e Power Rangers, né? E tem dois Super Sentai... Fazia tempo que não, mas nesse episódio são duas séries Super Sentai homenageadas. A primeira, Kill Ranger. Mas olha só, na verdade assim, não foi bem a série homenageada, porque só apareceu o vermelho. Pra dar sorte pro Kai e tudo nada. Claro, também foi bem forçado, voltando que eu tava falando aqui, mais do que infantil tá bobo, foi bem forçado isso, né? Ah, ele de repente, sem querer, ele coloca a moeda do Key Ranger, dá sorte do hidrante explodir e levar ele pra chegar lá na pedreira. Quer dizer, ficou meio mal contado essa história. Tô entendendo que é fantasia, que é ficção, mas tô... Ei, dá uma caprichada pra gente gostar um pouco mais. Não sei, essa é a minha opinião, tá gente? Vocês podem pensar diferente de mim, é por isso que eu deixo os comentários abertos, tá? Mas eu achei bem forçada essa estratégia pra usar a Kill Ranger. Podia usar pra muitas outras coisas mais interessantes. Então é muito estranho que assim, não usou a Kill Ranger por completo. Tudo bem que o Lucky, o X-X-Red, ele faz parte da equipe, mas podia ter parecido todos. Eu entendo também que pode ser também pelo tamanho da tela, enfim. Mas é legal de ver que a Kill Ranger foi homenageado aí. E eles vão meio que caindo nos lugares ali. É muito parecido também com a primeira aparição do Lucky na série de Kill Ranger. Ele meio que caiu no meio de uma confusão também. Talvez seja isso que eles quiseram transparecer. Pra você que não viu, Kill Ranger é a série de 2017, a 41ª série da franquia Super Sentai, né? É uma rebelião que luta contra um conquistador de mundos, o Jack Matter, viajando pelo espaço aí. E os membros são de planetas diferentes. Então por isso que os integrantes têm ali aspectos diferentes, não só humanos. Tem um só da Terra que é o azul claro. E o outro poder usado é de Hill Soldier, que também só aparece o vermelho. Esse daria pra aparecer todos, mas só aparece o vermelho. E ele ganha a espada e manda um Kibon quando salta, né? Quando vai lá atingir a mesa do sushi. Hill Soldier, se você não viu, você está perdendo uma bela de uma série Super Sentai. Falei pausado e com esse tom de voz pra você ficar ciente de que Hill Soldier é muito legal. É a série de 2019, a 43ª série da franquia, né? E abrange jovens cavaleiros que usam os poderes de dinossauro. Essa série é boa, hein? Eu fico... Fica a recomendação, meu. Vai ver, Hill Soldier. Tá, e uma coisa muito louca. No fim, o Idilio está montando algo pra testar ali. E ele está pensando qual vai ser o próximo plano dele. Mas não está pensando qual vai ser o próximo mundo que ele vai usar pra ter um monstro no próximo episódio. O que será que ele está construindo ali? Eu tentei ver aquelas peças. O que será que significam essas peças? Pra ver se tinha referência com alguma coisa. Eu não sei se eu estava muito pouco inspirado ou não peguei, mas o que será que essas peças significam? Se você viu alguma coisa de referência aí, me dá um toque aí nos comentários. Por favor, tem como. E vocês viram os erros? Vocês viram os errinhos? Na hora que eles tomam ali o que seria a ideia do Wasabi, essa gosma verde ali, ela está espalhada na altura do que seria a orelha do Jura, vamos colocar assim. Na próxima cena que aparece, a meleca já está lá embaixo no olho, quase. Quase que encostando no olho, bem mais pra baixo. E aí na outra sequência já, na outra cena, ela já está arrumadinha e longe do olho. Quer dizer, não teve muita continuidade ali na hora de gravar o Wasabi na cara dele. Com certeza, se a gente ficar reparando, vai achar alguma mudança ou outra. Aqui eu não fiquei olhando pra tudo também, mas essa do Jura já dá pra perceber bem, né? E um outro errinho lá no final, quando eles já estão miniatura na mesa do sushi do monstro gigante, eles são colocados separados por pratinhos. Dá uma ligada. Tem um, aí tem um pratinho, aí tem outro, aí tem outro pratinho. Só que quando eles dão o grito com o Kaito, que o Kaito fala que eles não são muito bons pra comer, dá um do lado do outro, não tem mais pratinho entre eles. Acho que pra câmera pegar tudo de uma vez só. Tá sendo muito legal ver esses errinhos de continuação aí, né? Em Zekiger, né? Você tá gostando de ver isso aí? Então olha só, mais esse erro da mesa aí. Ah, e falando em séries antigas, olha só. Rolou esse scan, você achou esse scan essa semana na internet? E não era bem pra isso que servia esse scan, mas eu vou usar esse scan a partir desse vídeo pra já marcar todas as séries que foram homenageadas ou apareceram em Zekiger. Eu só não vou mencionar, claro, as que já estão sendo homenageadas, porque eu não sei se vai aparecer como homenagem. As quatro que já são dos integrantes, eu não vou colocar. E nem Gorenjer, porque eu acredito que eles vão ser homenageados em algum momento ainda. Principalmente porque nós não tivemos a oportunidade de ver o filme que estreou a série nos cinemas antes da série estrear, né? Então eu vou usar essa imagem aí, olha tudo que já apareceu até agora. Vamos repassar, ó. Em ordem cronológica, Gogol 5, depois Dairanger, aí Hurricanejer, Tokyuger, Nininjer, Kyuranger e Hill Soldier que apareceram nesse episódio. Qual será do próximo episódio? O que será que eles vão aprontar? Acho que eles poderiam dar um pouco mais de gás nos poderes que eles usam, né? Porque simplesmente essa da sorte, essa da espada foi legal. Foi legal ele ter a espada de Hill Soldier em mãos. Isso sim foi bem legal. Mas a da sorte já sei bem zoado, assim. Tomara que eles reaproveitem Kyuranger para uma próxima oportunidade e episódio. E é isso aí, não tem mais muito o que comentar, não teve tanta coisa nesse episódio assim. Vamos ver o que espera a gente para o próximo episódio 6, que já tem ali, já vai ser de limpeza, como tá colocado ali no fim do episódio, já colocam cena do próximos, né? Vamos ver o que espera. Obrigado por assistir até o final, obrigado por acompanhar comigo aqui. Deixa o seu like no vídeo, por favor. Muita gente assiste o canal e não tá inscrita. Então, por favor, se você tá acompanhando aqui e quer dar essa força, se inscreve. Se eu vejo que tá dando engajamento, eu continuo fazendo. Se eu vejo que tá meio fraquinho, é um sinal de que vocês não estão muito empenhados, nem muito afim que eu continue. Então, por favor, se inscreve. Deixa o seu comentário aí. O que você está achando? Você achou esse episódio mais bobinho de todos, como eu, por enquanto, pelo menos? Espero o seu comentário aí no final. Aquele abraço. Valeu, valeu.